Com a graça de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido nosso amigo Sargento Azevedo para fazer a leitura de um texto, trecho bíblico. O Senhor conhece os dias dos que são imaculados. A herança deles será eterna. Eles não serão confundidos no tempo mau e serão fartos nos dias da fone, porque os pecadores perecerão, mas os inimigos do Senhor, tanto que tiverem sido honrados e exaltados, faltarão. E se desvenciarão como o fumo. Palavras do Senhor. Gostaria de convidar o ex-presidente desta casa, o senhor Edinaldo Dalminho, para fazer parte da nossa mesa, do Siné, do Sintego, Jeguerê, grande amigo, para participar aqui conosco. O Henrique, secretário de Finanças, também para fazer parte da nossa mesa. Agradecer aqui a presença hoje dos nossos grandes guerreiros, que fica o agradecimento a esses honrosos policiais do choque, Sendo os instrutores, primeiro-tenente da PM de Goiás, 33.930, Guilherme Gonçalves e Castro, Cabo, 31.294, PM, Wanderson da Silva Freire, soldado 34.422, PM, Frederico Gomes da Silva. E soldado Guilherme Natal Ferreira e o nosso grande amigo capitão, também que está aqui, Ferreira, e o comandante do batalhão de choque da PM, Hitler Ilder Braga Ananias. Convido o secretário dessa casa para fazer a leitura da ata. Questão de hora, presidente. Pois não, vereador. Gostaria de justificar a falta do vereador Amaury, que hoje se encontra em Goiânia. Justificada. Justificando também a ausência do nosso presidente, vereador Marcelo, que está fazendo um tratamento, e justificando também o Daniel Bordes, que está numa viagem. Ata número 24, 84, 2018. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2018, às 19h, no local regimental, reuniu-se a Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Flauzinos Domingos da Silva Neto, secretariado pelo Edil Amaury Chaves de Oliveiras. Compareceram ainda os vereadores Romildo Raimundo Rodrigues, Ali Mustafa Carfan Neto, Daniel Jacinto Borges, Gésmar José de Azevedo, Noeme Vieira dos Santos, Rogério Rezende Silva, e Silviano Rodrigues Campos. Foram justificados a presidência da Casa ausência dos vereadores Marcelo Gondo da Silva, Ednon Cândido Vieira, e José de Oliveira. Havendo um número legal, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão, convidando o vereador Daniel Jacinto Borges para proceder à leitura de um texto bíblico. Posteriormente, determinou ao senhor secretário que efetuasse a leitura da ata da sessão anterior, que, submetido à apriação do plenário, foi aprovada por unanimidade. Expediente do dia. Foram apresentadas matérias dos seguintes vereadores. Rogério Rezende Silva, indicações dos números 02, 03, 05 e 06 de 2018. Doutor Marcelo Gomes da Silva, apresentado pelo vereador Sargento Azevedo, a indicação número 01 de 2018. Daniel Jacinto Borges, Projeto Lei nº 10.000 de 2018. Institui o programa Cidade, Congrama e da Outras Providências. Jesmar José de Azevedo, Projeto Lei nº 09 de 2018. Institui a campanha Cooperação de Mulher e da Outras Providências. De autoria do Poder Executivo Municipal, foram apresentados os seguintes projetos de lei. 005 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito adicional de outras naturezas especial e da outras providências. Projeto Lei Complementar nº 01 de 2018. Concede Reajuste 6,8,1% aos servidores abrigados pela Lei Complementar nº 117-2009, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos e Carreira. E a renumeração do Magistério Público Municipal de Itumbiara e altera o anexo terceiro da tabela da Lei Complementar nº 117-2009. Encerrando o expediente do dia, o senhor presidente solicitou do primeiro secretário da Casa que procedesse à leitura do comunicado sobre a pauta de quinta-feira, dia 22, corrente, no mês cujo anterior comunica que nessa data mencionava acima que serão apreciados os balanços gerais do exercício 2013-2014 do exercício prefeito Francisco Domingos Faria. Ordem do dia. Foram apresentados sem segunda e última votação projetos dos seguintes vereadores. Rogério Rezende Silva, projeto lei nº 152-2017, dispõe sobre política pública e de combate à pedofilia no âmbito do município de Itumbiara e da outras providências. Ali Mustafan Carfan Neto, projeto lei nº 155-2017, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação do DISC-100 nos impressos colhares distribuídos pela Secretaria Municipal de Educação no âmbito do município de Itumbiara. e da outras providências. E do vereador Gésmar José de Azevedo, projeto nº 153-2017, institui o cartão passe-fácil para os desempregados, contra sendo a gradatividade nas tarifas de transporte coletivo até 90 dias projeto lei nº 154-2017, institui a medalha Rui Barbosa para ser conferida aos alunos de destaque da rede pública de ensino. Projeto nº 156-2017, institui a medalha policial do ano de Itumbiara e da outras providências. Projeto nº 157-2017, obriga a fixação de cartazes ou placas em estabelecimento de serviços de saúde e da educação, constando informações do artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente e das outras providências. e projeta o lei nº 159-2017, cria o selo municipal amigos dos animais e da outras providências. Nada mais havendo a ser tratada, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão e determinou que fosse lavrada essa ata que depois de lida e aprovada levará a assinatura de seus responsáveis sala de sessões da Câmara Municipal de Itumbiara aos 20 dias de fevereiro de 2018. Esta ata encontra-se em discussão, essa ata encontra-se em votação. Vereadores que são favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem. Aprovada. Gostaria também de convidar o nosso grande amigo professor Degmar para fazer parte da mesa com nós. Apresentação de matérias. Apresentação de matérias pela ordem vereador Sargento Azevedo. Boa noite, senhor presidente, na pessoa do qual eu cumprimento os demais colegas vereadores. vereadora professora Noêmia, imprensa aqui presente, público presente, serventuários dessa casa, cumprimentar o primeiro tenente Guilherme Gonzaga e Castro, na pessoa do qual eu cumprimento os demais convidados que nos honra com as suas presenças. Senhor presidente, venho trazer aqui um ofício número 4 barra 2018. Prezados senhores, a Câmara Municipal de Itumbiara através de todos os seus vereadores, vem de forma respeitosa homenagear a todos os policiais do grupo de operações de choque da Polícia Militar do Estado de Goiás, que estiveram na cidade de Itumbiara realizando treinamento para os alunos do curso de formação de praças da Polícia Militar do Estado de Goiás, que irão atuar na cidade de Itumbiara e região, aumentando o efetivo de nosso policiamento, trazendo maior segurança em nossa população. Fica o agradecimento a esses honrosos policiais do choque, sendo os instrutores, primeiro-tenente 33-930, Guilherme Gonzaga e Castro, cabo 31294, Anderson da Silva Freire, soldado 34-429, Frederico Gomes da Silva e soldado 35-242, Guilherme Natal Ferreira, que são eles que, de fato, colocam a vida deles em risco, debaixo de sol, chuva na madrugada, são os reais merecedores de todo o nosso agradecimento. Também queremos agradecer o comandante do batalhão de choque, tenente-coronel 27020, Hulner Braga Ananias, que concedeu a vinda dos valorosos instrutores em nossa cidade. Sendo só para o momento, reiteramos os nossos protestos das mais elevada estima e consideração. Senhor presidente, nas explicações pessoais, falarei mais sobre esse ofício. Muito obrigado. Boa noite a todos. Apresentação de matérias pela ordem, professora Noemi. Boa noite a todos, boa noite a todas. Nossa, gente, boa noite. Sejam todos, todas bem-vindos a essa noite de trabalho. Na segunda-feira a gente falou da importância do retorno, nosso trabalho em 2018. Fizemos apresentações aqui destinadas muitas a nós, a nossa categoria, a educação, mas também a saúde. E hoje a gente está aqui novamente, eu do Cineia, para lutar por nós, pela educação. Boa noite, nosso presidente, todos os nossos vereadores, os nossos convidados, que muito nos honram. Capitão Ferreira, a gente tem conversado sempre, eu sei que o trabalho de vocês, talvez eu não terei oportunidade para falar, está deixando a marca de vocês, mais uma vez, em Itumbiara, com o pessoal que está sendo formado por vocês. É questão de justiça, de coragem, de serem humanos, né? Esse trabalho que garante a nossa segurança. Parabéns e muito obrigada a todos vocês pelo trabalho do desempenho, principalmente em curso de formação, que a gente sabe o quanto vocês ensinam e o que aprendem é importante para toda a sociedade, principalmente para nós. Indicação número 30, 2018, Excelentíssimo senhor Marcelo Gomes da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Itumbiara. senhor presidente, a presidente vereadora que abaixo a sina vem com o devido respeito e acatamento nos termos regimentais solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito, solicitando ao mesmo que determine o setor competente da municipalidade a roçagem e a revitalização da praça em frente à rua G no bairro Vila Vitória 1. É uma praçinha pequenininha, ela não é de cimento, ela é só grama e está muito alto o mato lá. E eu acho que também aquela população merece uma pracinha nova, uma revitalização. Tal solicitação se deve para atender as reclamações dos moradores que ali residem e consequentemente oferecer segurança aos mesmos. Indicação número 29, 2018, Excelentíssimo senhor Marcelo Gomes, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Itumbiara. Senhor presidente, a presente vereadora que abaixa a sina vem com o devido respeito e acatamento nos termos regimentais solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito requerendo ao mesmo que determina o setor competente da municipalidade o adiantamento de um terço de férias dos servidores municipais para o mês de junho e não no mês de julho como é pago. Porque para que possamos sair de férias, ter um dinheirinho para a gente comprar alguma coisa, fazer uma viagem, e com o décimo terceiro em julho quando a gente recebe já passou do cinema as férias e a gente não aproveitou nada. Tal solicitação se deve para que os mesmos recebam antes e programem suas férias. Obrigada. Indicação número 31 barra 2018. Excelentíssimo senhor Marcelo Gomes da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal. O secretário de Finanças estava aqui, não estava? O Henrique? Senhor presidente, a presente vereadora que abaixo assina vem com devido respeito e acatamento nos termos regimentais solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito solicitando ao mesmo determinar ao setor competente da municipalidade a construção de calçadas na rua Água Limpa e um trecho de extensão da João Paulo II para oferecer maior segurança aos alunos que estudam no colégio estadual da Polícia Militar de Onária Rocha de nossa cidade. Tal solicitação se deve uma vez que muitos pais, alunos, motoristas de transporte escolar reclamam dos riscos que correm por terem que transitar nas ruas correndo risco de acidente sala de sessão da Câmara Municipal de Itumbiara Estado de Goiás aos 21 dias do mês de fevereiro de 2018 professora Noêmia muito obrigada a vocês nas explicações pessoais a gente volta apresentação de matérias pela ordem do vereador doutor Rogério Boa noite senhoras e senhores aqui presentes nessa casa Boa noite excelentíssimo senhor presidente dessa casa Flausininho na presença na nossa presença não só carnal mas espiritual do nosso excelentíssimo presidente Marcelo Gomes eu cumprimento todos vocês que estão aqui presentes cumprimento também o primeiro tenente Guilherme Gonzaga e Castro obrigado pela sua presença que está aqui na nossa cidade o cabo Vander da Silva Ferreira o soldado Frederico Gomes da Silva soldado Guilherme Natal Ferreira o ex-presidente dessa casa Dalmin os meus professores que aqui estão e as minhas professoras Aguimar do Cineia o Giguirê que está aqui presente o nosso professor Ângelo que aqui está professora Sueli que é minha amiga professora Florinda e todos que aqui o capitão Ferreira que é um amigo pessoal também muito obrigado pela sua presença assim também como o Egberto da JR Motos que aqui está presente nessa casa também indicação número 09 2018 excelentíssimo senhor presidente Marcelo Gomes da Silva a par de respeitosamente cumprimentá-lo venho através desse solicitar a vossa excelência o envio de ofício ao prefeito municipal para que este requeira ao órgão competente a solução da rede de esgoto que se encontra se entupida no bairro de Onália Rocha em frente ao posto de saúde na oportunidade renova os mais elevados votos e estimas e consideração sala das sessões da Câmara Municipal de Entumbiara e Estado de Goiás ao dia 21 de fevereiro de 2018 gabinete doutor Rogério Rezende Silva indicação 04 2018 senhor presidente a par respeitosamente cumprimentá-lo venho através desse solicitar a vossa excelência o envio deste ofício ao prefeito municipal para que este requeira ao órgão competente a construção de uma faixa de pedestre na rua José Bonifácio em frente a alta elétrica IEA que está aqui presente o nosso Egberto que foi um pedido dele é um empresário e que precisa mais do que nunca que construa essa faixa de pedestre ali assim como o semáforo no bairro novo horizonte na oportunidade dos novos dos mais novos e os mais elevados votos de estima sala da sessão da Câmara Municipal de Entumbiara e Estado de Goiás 21 de fevereiro de 2018 indicação 08 2018 senhor presidente a par de respeitosamente cumprimentá-lo venho através desse solicitar a vossa excelência o envio de ofício ao prefeito para que requeira ao órgão competente melhoras no posto de saúde do bairro de Onária Rocha tendo em vista a reivindicação da população local na oportunidade renova os mais elevados votos de estima e consideração sala das sessões da Câmara Municipal de Entumbiara e Estado de Goiás no dia 21 de fevereiro de 2018 indicação 07 2018 senhor presidente a par de respeitosamente cumprimentá-lo venho através desse solicitar a vossa excelência o envio deste ofício ao prefeito municipal para que este requeira ao órgão competente a construção de pontos de ônibus no bairro de Onária Rocha tendo em vista a necessidade e o interesse da população local na oportunidade renova os mais elevados votos de estima e consideração sala da sessão da Câmara Municipal de Entumbiara no dia 21 de fevereiro de 2018 gabinete doutor Rogério Rezende nas explicações pessoais volto a falar um pouquinho sobre isso muito obrigado e boa noite até agora mesmo com vocês apresentação de matérias pela ordem vereador Romildo Formigão senhor presidente em seu nome cumprimentar a todos os colegas parlamentares cumprimentar toda a nossa tribuna público presente senhoras e senhores meu boa noite imprensa do modo geral indicação 23 barra 2018 senhor presidente o signatário do presente vereador Romildo Rodrigues vem com devido respeito acatamento dos termos regimentais solicitar envio de ofício ao senhor prefeito municipal solicitando o mesmo que determina o setor responsável da prefeitura municipal de Itumbiara a realizar reparo na faixa de elevação na avenida Oswaldo Cruz sala da sessão da Câmara Municipal de Itumbiara aos 21 do mês de fevereiro de 2018 e o senhor presidente Marcelo Gomes da Silva senhor presidente o signatário do presente vereador Romildo Armando Rodrigues vem com devido respeito acatamento nos termos regimentais solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal solicitando ao mesmo que determina o setor responsável da prefeitura municipal de Itumbiara a realizar podagem de mato no leite do cogo água suja considerando que a extensão e altura em tal mato se encontra se encontra está situando está 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 em situação desagradável sala da sessão da Câmara Municipal de Itumbiara Estado de Goiás aos 21 dias do mês de fevereiro são mais uma indicação e senhor Marcelo Gomes da Silva presidente municipal da Câmara senhor presidente o signatário do presente vereador Romildo Rodrigues vem com devido respeito acatamento nos termos regimentais solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal a solicitar do mês que determine o setor responsável da Prefeitura Municipal de Itumbiara a realizar a sinalização vertical e horizontal da rua São Genuário esquina com a rua Canapos no setor social devido a atuação devido a falta de sinalização os acidentes de trânsito tem ocorrido com muita frequência sala da sessão da Câmara Municipal de Itumbiara Estado de Goiás 21 dia do mês de fevereiro um abraço a todos opa apresentação de matéria convido o primeiro secretário dessa casa para fazer a apresentação ler a ordem do dia e a apresentação das matérias do executivo e legislativo projeto lei número 02 2018 interessado poder executivo assunto concede reajuste 6,81% aos servidores abrangindo pela lei complementar número 117 2009 que dispõe sob estatuto e plano de carreiras e renumeração do magistério Pupo Municipal de Itumbiara e altera o anexo terceiro da tabela da lei complementar 117 2009 docinéia docinéia eu tenho certeza que vai ser aprovado você pode ter certeza sua luta é diária projeto de lei complementar de número 002 barra 2018 interessado poder executivo concede reajuste 6,81% aos servidores abrangidos pela lei complementar no número 117 barra 2009 que dispõe sobre o estatuto e o plano de cargo de carreira e renumeração do magistério Pupo Municipal de Itumbiara e altera o anexo terceiro da tabela da lei complementar de número 117 barra 2009 este projeto encontra-se em votação este projeto encontra-se em discussão vereadores são favoráveis permaneçam como estão os contratos se manifestem aprovado em primeira votação projeto lei número 13 2018 interessado Noêmia Vieira dos Santos declara de utilidade pública associação dos agricultores familiares do Vale do Paranaíba e da outras providências projeto de lei de número 13 barra 2018 interessado vereadora Noêmia Vieira dos Santos assunto declara de utilidade pública associação dos agricultores familiares do Vale do Paranaíba e da outras providências este projeto se encontra em votação este projeto encontra-se em discussão vereadores são favoráveis permaneçam como estão os contratos se manifestem aprovado em primeira votação projeto lei número 02 2018 interessado vereadora Noêmia Vieira dos Santos assunto dispõe sob concessão de títulos de cidadanias e da outras providências projeto de lei de número 02 barra 2018 interessado vereadora Noêmia Vieira dos Santos dispõe sob concessão de cidadania e da outras providências fica concedido o título de cidadão e tumbiarentes ao senhor Abílio Neto Carneiro pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade este projeto se encontra em discussão este projeto se encontra em votação vereadores são favoráveis permaneçam comissão os contrários se manifestem aprovada em primeira votação projeto lei número 09 2018 interessado vereador Jesmar José de Azevedo assunto institui a campanha coração de mulher e da outras providências projeto lei de número 09 barra 2018 interessado Jesmar José de Azevedo institui a campanha coração de mulher da outras providências este projeto se encontra em discussão este projeto se encontra em votação vereadores são favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestam aprovado em primeira votação projeto lei número 10 2018 interessado Daniel Jacinto Borges assunto institui o programa cidade com grama e da outras providências projeto lei de número 10 barra 2018 interessado Daniel Jacinto Borges assunto institui o programa cidade com grama e da outras providências este projeto se encontra em discussão este projeto se encontra em votação vereadores são favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestam aprovado em primeira votação projeto lei número 08 2018 interessado vereadora Noêmia Vieira dos Santos assunto institui no calendário oficial do município de Itumbiara o mês de março como mês mulher e da outras providências projeto lei de número 08 barra 2018 interessado Noêmia Vieira dos Santos vereadora assunto institui no calendário oficial do município de Itumbiara o mês março como mês mulher e da outras providências este projeto encontra-se em discussão este projeto se encontra em votação vereadores são favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestam aprovado em primeira votação explicação pessoal pela ordem do vereador Jesmar Azevedo senhor presidente vou dispensar os cumprimentos uma vez que eu já os fiz eu não poderia deixar de falar um pouco sobre esse ofício no qual nós fizemos e contamos com a assinatura e a compreensão de cada um membro dessa casa de leis dizer para a população de Itumbiara que esses guerreiros que estão aqui do batalhão de choque no qual nós fizemos uma menção elogiosa a eles tem e eu acredito que deveria ser feito isso todos os dias nos locais de trabalho que as forças de segurança pública atuam não só na cidade de Itumbiara no estado de Goiás mas no Brasil como um todo e nós estamos tendo a oportunidade hoje de poder homenagear de forma justa o trabalho desses valorosos homens que durante o maior período da sua vida a família deles é a equipe que eles trabalham é o quartel e a casa deles é o local onde eles menos ficam dando segurança para toda a sociedade e muitas vezes deixando a sua própria família descoberta sem a segurança que eles dão para as outras pessoas pessoas anônimas e eu posso dizer dessa forma com toda tranquilidade que nós porque na verdade o que eu sou é policial militar estou apenas estou como vereador e isso é passageiro e o que eu realmente sou é policial militar e eu não poderia de forma nenhuma como representante das forças de segurança pública deixar passar uma oportunidade dessa queria agradecer o comandante do sexto comando regional colonel Wellington o comandante do quinto batalhão tenente coronel Vilmar que tem se desdobrado também e não tem medido esforços sendo os comandantes junto com seus comandados os policiais que atuam no quinto batalhão e na região de Itumbiara que pertencem a esse batalhão que por sua vez é Cachoeira Dourada ao Merindonópolis no Nilópolis e na Seolândia e que tem tido uma preocupação ímpar com a nossa segurança assim como o excelentíssimo vereador Rogério ontem teceu comentários sobre o bairro de Onália Rocha e nós falamos um pouco sobre a presença desses policiais militares do batalhão de choque que estavam aqui na cidade de Itumbiara trazendo seus conhecimentos para o curso de formação de praças homens esses que vem potencializar o serviço da nossa cidade na questão do material humano para dar a sensação de segurança maior para a nossa sociedade que merece eu também não poderia de forma nenhuma deixar de agradecer nesse momento o comandante geral da polícia militar Silvio Vasconcelos que assumiu recentemente mas que de forma corajosa já disse que o crime no estado de Goiás não vai vingar e esses policiais ontem foi dito isso aqui senhores vereadores e vereadora que tem feito muito mais com menos com menos efetivo com menos horas de folga mas não tem medido esforços e não tem se furtado a sua missão então é muito justo esse momento em que nós estamos aqui em ímpar senhores e senhora vereadora público aqui presente e o público que está nos assistindo porque são profissionais que muitas vezes não são reconhecidos porque como foi dito pelo pelo tenente Guilherme os bandidos odeiam tem raiva porque vê em nós a barreira para eles conseguirem o seu intento e infelizmente infelizmente parte da população também não entende o trabalho das forças de segurança e que muitas vezes por ver um homem fardado já o discrimina sem saber que atrás dessa farda existe um homem existe um pai de família existe um filho existe um neto e que faz parte também como vocês dessa mesma sociedade e que querem o melhor e que pouquíssimas profissões fazem da forma que o policial faz e isso é o desafio a qualquer um que é dar a sua vida em prol de outra quantos policiais estão tendo as suas vidas ceifadas seria motivo mais do que justo para se recolher e para não ir cumprir a sua missão mas isso muito pelo contrário e isso quem não é policial não vai entender porque isso está no sangue quanto maior a dificuldade mais vontade nós temos de fazer com que seja cumprido aquela missão para que a gente possa dar cabo e chegar no nosso superior com toda a altivez e apresentar para ele que a missão foi cumprida então senhores colegas de trabalho senhor capitão ferreira essa equipe que aqui está representando a polícia militar do estado de goiás os senhores tem em cada um de nós aqui representantes legais da população de itumbiara que foram eleitos para isso os nossos agradecimentos e que os senhores possam levar ao comandante dos senhores aos subordinados aos seus superiores essa ação da câmara municipal de itumbiara e que não está fazendo nenhum favor a vocês apenas está fazendo um reconhecimento mais do que justo a missão de cada um de nós no nosso dia a dia eu gostaria que os senhores ficassem de pé para que recebessem o aplauso de todos nós aqui pelo trabalho realizado na nossa cidade tendo nosso reconhecimento fica aqui então registrado os senhores o agradecimento da cidade de itumbiara ao batalhão de choque à polícia militar do estado de goiás em nome de vocês e muito obrigado por trazerem os seus conhecimentos para aqueles que irão prestar os seus serviços na nossa cidade e eu tenho certeza que com o aprimoramento de tudo aquilo que os senhores passaram para eles serão melhores profissionais no futuro muito obrigado e boa noite a todos explicação pessoal pela ordem vereadora noêmia senhor presidente eu não vou cumprimentar novamente mas eu voltei para as explicações pessoais para falar dessa última indicação sobre a questão dessa antecipação de um terço de férias dos servidores de querer todos os servidores nós falamos ali não foi só os servidores da educação não todos os servidores municipais porque não 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 trará custos para gestão desde que teria que fazer em julho fazer em junho para oportunizar um um desfecho melhor no nosso em nossas férias e eu gostaria de pedir a todos os meus colegas vereadores que assinassem nessa indicação conosco para que fortalecesse esse pedido ao nosso prefeito ele é muito sensível às causas de na administração e de servidores eu sei que ele estará olhando com muito carinho e quem sabe oportunizando para todos os servidores essa antecipação de um terço de férias de julho para junho para todos os servidores muito obrigada e boa noite explicação pessoal explicação pessoal nada mais havendo a ser tratado declaro encerrada a presente sessão e convido os vereadores para amanhã no horário regimental às 19h30 e 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri